A pergunta mais burra que nós recebemos quando nós éramos crianças foi o que você quer ser quando crescer? Que pergunta foi essa que nos fizeram? Ah, eu quero ser dentista, engenheiro, médico, bombeiro, enfim, advogado. Ninguém é nada fixo no correr da sua vida. Aí o Chico Xavier responde da seguinte forma, quando a professora perguntou pra ele, menino, o que você quer ser quando crescer? O Chico Xavier responde assim, eu quero ser feliz. Aí a professora não entendeu nada. Aí foi lá, brigou com ele e tal, não sei o que, falou, você não entendeu a pergunta? Ele falou assim, a senhora que não entendeu a vida. A senhora que não entendeu a vida. Não tem esse negócio da gente se fechar num lugar só. Não tem essa coisa da gente se manter numa coisa atual. Eu já contei a minha história pra vocês aqui. Ontem eu era diretor de novela. Hoje, nesse momento, era pra eu estar dirigindo uma novela lá na televisão. Eu tava pronto pra fazer, já tinha levantado tudo, foi lá, resolvi dar um ponto de virada, uma cambalhota de virada, na verdade, um 3 quartos de virada. E falei, não, não quero, eu quero estar aqui, dirigindo almas, dirigindo as pessoas, ajudando as pessoas a se resgatarem, a renovarem suas esperanças de vida. E aí 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 E aí